Pessoal, no relativo matemática 10 do professor contador de doutor Paulo Lacerda, como eu te falei, dá um like aí, dá um joinha, se inscreve no canal, aperta a sininho de notificações e compartilha esses vídeos com os amigos, que eles também têm intenção de aprender, não é verdade? Vamos devagarinho, mas depois nós vamos ver expressões bem mais difíceis, tá? Esse é só o primeiro plano. Olha só, letra D, divisão de potências de mesma base. Como é que você faz? Qual é o processo prático? Para se dividir potências de mesma base, conserva-se a base, que é a parte base, e do expoente do divisor, subitraz dos... do expoente do dividendo, subitraz dos expoentes do divisor. O que é que eu quero dizer com isso? a elevado à segunda dividido por a elevado à sétima. Como é que você faz? Conserva a base a, repete o 2 do primeiro a e o segundo vai por sinal trocado, você diminui. Então, 2 menos 7, a elevado a menos 5. Aqui em si, a elevado a 5 dividido por a elevado a 3, a elevado a 5 menos 3, a elevado a 2. Letra C, a elevado a 4 dividido por a elevado a menos 3, você troca o sinal. Então, fica a elevado a 4 menos o menos 3 que estava aqui, menos por menos da mais, vai trocar o sinal. Então, vai ficar a elevado a 4 mais 3. Então, a elevado a 7, é a resposta. Aqui está mais complicado um pouquinho. a elevado a 3m menos p mais 1, dividido por a elevado a 2m menos p mais 1. Repare, 3m menos 2m, que aqui é mais. Agora, menos p elevado a menos p, que vai mais p. E mais 1, que elevado a menos, aqui é mais 1, vai para lá, menos 1. Então, fica 3m menos 2m, menos p, mais p, vai mais p, mais 1, esse mais 1, vai para lá, menos 1. Vai ficar 3m menos 2m, 1m, menos p, com mais p, corta. Mais 1, com menos 1, corta. A elevado a m. Está ok, pessoal? Então, isso aí, divisão de potência de mesma base, para se dividir potência de mesma base, conserva-se a base. E do expoente do divisor, do dividendo, subtraga o expoente do divisor, ou o que nós fizemos aqui. Está ok? Um abraço do professor Contador, o doutor Paulo Serna. Vamos em frente. Vamos ver a letra E. Está ok? Dá na outra aula. Um abraço aí. Se inscreve, compartilha, dá um like. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.